Olá, senhor gerente J. Cruz, fique atento mensalmente a apuração de meta do gerente, tá? Soma de meta, planilha, todo mundo abre, vai lá, abre a planilha e coloca as suas porcentagens, né? Que são 5, faturamento anual, trimestral, mensal, ticket médio, sem giros e vencidos, são conjuntos, né? E aí, vocês tem que estar atento a esses campos aqui, que diz, né? Se você bateu a meta, se não bateu, se falta lançamento, ó, falta lançar o anual, a gente vai escrevendo aqui durante a apuração. Então, durante a apuração, vocês tem que acompanhar pra saber se você já bateu a meta ou não bateu, se tem erro ou se não tem. Você manda o print no chat, mas vocês tem que acompanhar aqui, não é lá no chat que vocês vão perguntar se tem erro ou se não tem. A gente descreve o erro aqui, ó, em frente à sua loja, tá bom? Existe essa barra de enrolagem aqui, ó, que você usa ela, né? Se você aproximar aqui, ó, ele vai fechando sempre, dando o nome da loja, ó, tá vendo, ó? Ó, tá vendo, ó, e aí você sabe o seu status, tá? A novidade agora é que você vai poder acompanhar, né, as metas também no aplicativo J Cruz, tá bom? É, vocês podem até solicitar da TI que seja instalada no computador do gerente, tá? Pra que você possibilite fazer acompanhamento de meta, tá bom? Como é que você abre? Tem esses três pontinhos aqui, tá? Aí tem aqui embaixo, ó, meta gerente. Então, quando você clicar aqui, vai abrir o painel completo, tá, ó? Aí a mesma organização que tá lá tem aqui, tá bom, ó? E também tem a barra de enrolagem, que você rola, tá, ó? E aqui é o painel geral, certo? Mas você quer saber só da sua loja, então você vai clicar só na sua loja, dá um clique, ele vai abrir, ó, tá vendo, ó? Aqui é uma simulação, matriz, meta 1 já ganhou 250, o número dela no soft da loja é 1, faturamento anual, ó, quando ele lançar corretamente lá, lembrem, quem faz o lançamento lá é cada gerente. É vocês quem lançam lá na meta, na planilha chamada soma de metas, vocês quem lançam, tá bom? Então, ó, soma total, ou seja, passou de 450 pontos, bate a meta, ganha 250, e aqui tem o texto, ó, meta confirmada. Nesse tracinho eu posso avançar, ó, pra próxima loja, ou recuar, ó, tá bom, ó, avançar ou recuar. Então, vou avançar pra próxima loja. Veja aqui, ó, aí essa loja aqui, por exemplo, o valor tá 0, pode ser 0, 250, 500 ou 600, né? Aí você desce, e tem o status, falta lançar o anual, tá? Ou seja, essa empresa ainda tem que fazer uma correção, e assim sucessivamente, ou seja, vocês podem acompanhar aqui no app. Se vocês bateram a meta ou não bateram, tá? Aqui, ó, tem um botão de voltar, painel completo, você clica só na sua loja, como eu expliquei. Por exemplo, ó, quando a loja não tiver feito nenhum lançamento, ó, tá? Em branco, nenhum lançamento foi feito. Onde você faz o lançamento, planilha soma de metas, tá bom? Ok? Quando a meta for conclusa, isso aqui fica encerrado, tá bom? A gente encerra esse período para o próximo mês, tá? Muito obrigado a todos.